salve gordinhas e gordinhas da família se é tudo bom com vocês e contigo tá tudo ótimo gordinha tudo jóia qual que é a meta de likes para esse vídeo então a meta de likes mudou porque no vídeo do seu brinco nós partemos a meta e aí quanto então agora a meta é 700 likes será que a gente consegue eu acho que sim com a força da família se a gente vai chegar lá tá ligado que a gente vai a gente vai e se você é novo por aqui se inscreva nesse botãozinho vermelho embaixo para tá fortalecendo o canal e eles também tem que ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos que são quase todos os dias ou todos os dias às 7 horas horário de Brasília exatamente e também redes sociais estão todas aparecendo aí os links estão na descrição lives frequentemente aonde no Facebook demorou então segue lá curte lá apoia lá porque se caso você não receber pelo YouTube você vai saber se você também quando sair vídeozinho novo e peito também na descrição se quiserem ajudar o canal financeiramente hoje é sexta-feira moleque doido a gente vai fazer o que que a gente faz sexta-feira né a gente fica em casa e a gente dorme e a gente comente chocolate e cookie e doce e depois a gente dorme mais um pouquinho só que não sexta-feira dia de cinema gordinha não é sábado que a gente vai no cinema é que amanhã tem uma festinha legal que vai sair para eles ver também lembra então deixa eu contar para eles o que vai ser não então a gente vai terminar de se arrumar aqui chamar o UberX e vamos almoçar primeiro que a gente não almoçou ainda pois é chegamos né sim e a família já chegou também é galera a gente tá no Capitã Diz eu pedi um pratinho bem mais leve tá com dois sais de brócolis um peixinho cozido um coisinha de caranguejo vem esse pãozinho aqui e uma porçãozinha pequena de fritas e o seu? vem todos os frutos né é um monte de frutos e ela pediu e ela pediu size de macau com queijo e fritinhos né é um prato bem leve e saudável só que não galera tudo isso para os dois deu 20 dólares e 82 tá bom a gente vai comer aqui e depois a gente vai fazer uma live eu acho né a gente tá na dúvida do filme a gente vai pedir ajuda para a galera exato nós estamos fazendo uma live humm por quê? porque a gente tá na dúvida de escolher o filme exato e aí se caso você não segue as redes sociais a gente faz live lá no face posta coisas nas redes sociais você tem que seguir para participar pois é e eu tô muito chateada porque vocês votaram em um filme que eu não queria assistir tanto e eu tô muito brava com isso muito 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 assim é a gente dava em três opções galera aqueles que a gente falou que era Ghost in the Shell, Boss Baby e o... qualquer outro? eu nem lembro do filme que eu queria assistir ah o Life e galera olha só a galera tá aqui ó Felipe Cândido, Diana Santos, Flávio Teixeira, Larissa Silva, Ricardo Alexandre Melo, o Eduardo Furlan e é isso a gente tá aqui conversando com eles enquanto não chega o horário de ir pro cinema né? sim você não pode perder as suas oportunidades pra ter um papo com a gente, trocar uma ideia e outras coisas demais né? é e o bucho tá cheião hein? tá, agora eu quero um bolinho de chocolate não? não 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 por quê? porque a gente vai fazer outra coisa mais tarde porque a gente vai fazer outra coisa mais tarde Galera, a gente tá fazendo a live ainda, olha só que legal galera tá na live ainda aí ó tem alguma galerinha assistindo a gente ainda eles ajudaram a gente a decidir o filme a gente vai assistir lá né gordinha? sim e aí vocês vão ver aí o que a gente achou do filme, qual filme foi e quem assistiu a live já sabe qual é o filme agora você aí tá perdendo tempo malada olha pra isso fala pra mim se dá pra você fazer regime nos Estados Unidos dá? não, não dá ah, alguém quer aparecer no vídeo quem? o Eduardo por lá ah, o Eduardo, aí a galera toda aí a Vânia, o Flávio, a Carla Almeida é isso aí moleque o que? como é que é a música? como é que é a música? amor, amor, amor é a única coisa que tem apenas muito amor o que o mundo precisa agora é amor, amor amor é isso, é isso desculpa o vento eu não controlo a temperatura do dia foi mal galera mas tá ventando aí se tiver algum ventinho no áudio mil perdões nós assistimos The Boss Baby que em português é o poderoso chefinho sim não o chefinho poderoso é uma coisa aí uma coisa dessas aí sensacional o filme velho muito bom não foi o melhor filme da Disney que eu assisti esse ano com certeza não mas teve bastante referência também né? teve teve algumas referências culturais que talvez ele não entendeu mas eu entendi as referências de filmes que eu já assisti eu acho que teve algumas referências de filmes que eu não entendi exato mas enfim foi um filme muito engraçado muito diferente tipo não tem um filme igual não no mercado e isso que eu acho que é o legal da Disney sabe baby eles fazem filmes nem sempre que são iguais a outros que eles já fizeram eles conseguem criar coisas que não é muito igual é eles realmente foram criativos dessa vez e aí gordinha já decidiu onde você quer ir? porque ela sempre quer ir comer algum docinho ou tomar alguma coisa um café aonde você quer ir? uh! moedas! sou rica! 600! ah! agora? agora eu vou comprar 3kg lá no Igurto Malta e o Igurto Malta tu quem né? exato é galera a gente ta aproveitando esse final de semana sério esse é o ultimo final de semana que a gente vai aproveitar a gente sempre fala isso não e pra mim é pelo menos pra mim não eu vou aproveitar todos os dias todo dia quando eu acordar meu café no banho ela vai ser um potão de sorvete e e pra acompanhar um galão de café não mesmo ela vai ver se algumas coisas vão mudar a partir de segunda-feira bom vai também vai vai mudar ah vai estamos aqui no Yogurt Mountain deu pros dois foi 19 dólares né? uhum galera eu peguei um potinho maior não é pra pegar mais explica pra eles porque que é porque tem mais espaço ele pega a mesma quantidade de sorvete que eu pego mas ali não tem um problema que eu tenho que é de mexer e pegar sem as coisas caídas e eu gosto e eu gosto de misturar sabe gente? eu gosto de misturar o sorvete com as coisinha que eu coloquei e esse aqui eu tenho espaço não paga mais pra você pegar o maior não paga nada mais mas é só o peso que você pegou enfim vamos curtir aqui o sorvetinho porque segundo eu tô ferrado retoma tudo de volta definitivo porque eu tinha já falado uma vez que eu ia voltar e não consegui voltar porque todo mundo sabe o que aconteceu com a Abia aí né? eu tô cuidando dela não tô tendo tempo agora tá um pouquinho melhor em breve ela vai tá indo pra uma né? uma terapia aí um médico que ela marcou pra quando? então marcamos uma consulta pra dia 10 de abril mas tem outra clínica que eu também tô tentando ir se eu conseguir arranjar algo com a clínica provavelmente vou lá e mexer no lugar que eu já arranjei e aí vocês vão ver tudo e assim eu posso ficar mais tranquilo que eu sei com a Abia tendo a terapia dela eu posso ir mais vezes à academia ela vai comigo que ela já falou que vai certo? e a Abia não vai seguir a mesma dieta que a minha gente uma pessoa que tem bulimia não segue o mesmo tipo de dieta tá? é outro esquema é outra coisa a própria terapeuta da Abia já falou isso pra gente enfim vamos comer e depois partir pra casa levar gorducho pra rua e é nóis o dia tá gostoso tá bonito apesar de estar nublado né? apesar de estar bem fechado o tempo tá bonito tá bonito mesmo e é gostoso ficar com a pessoa que a gente ama exatamente ai cortei mas cortei bonito é tão lindo cara ver essa gordinha comendo sabe por quê? porque a gente vê que ela come com a vontade véi sério é lindo cara porque você vê felicidade quando ela tá comendo sabe? e fofo né? e fofo né? cuidado baby oh oh boy sei lá vamos ficar aqui bebe do Brasil bebe do Brasil é Brasil bebe do Brasil é Já temos o Bikling Galera, mas honestamente A gente quer muito ter filho um dia Um dia Só a experiência de Ver tanta criança no cinema também Foi Foi canso Muitas crianças falando Muitas crianças mexendo na cadeira Muita bagunça E honestamente eu quero falar uma coisa Eu quero pedir Perdão aqui para todas as famílias Quando eu era criança, quando eu ia no cinema Porque eu acho que eu devo ter feito O inferno no áudio para as pessoas Não conseguirem ver o filme E tu também, né? Até falou isso no meio do filme Nossa Eu nunca fui em cinema quando eu era criança Mas eu ia em outros lugares E com certeza eu fazia muito barulho E muita bagunça Bom Vamos comprar cuecas para vocês? Não, na verdade você veio trocar a legging, né? É Nos Estados Unidos se chama legging Legging Só que no Brasil se chama legging Só mudou Ing É Eita blusa louca Olha isso, gente Essa blusa não enlouqueceu Eu não acho que ela enlouqueceu Ela está normal Enfim, gente Do filme Lego Batman Irada, hein, baby? É, legal Olha o preço, gente, da blusa Novinoleta Chegamos em casa E, gordinha, qual que é a meta de likes para esse vídeo mesmo? 700 likes Galera, capricha nesse like Tem muita gente que vai lá e esquece Ou então volta e vê se realmente seu like foi dado Porque às vezes não aparece, né? Isso Muita gente reclamou disso também Redes sociais estão todas aparecendo aí Os links também estão na descrição Lives frequentemente aonde? Eu fiz E também se inscreve no botãozinho vermelho Assina o sininho para receber unificações Yeah Se inscreve no canal porque tem vídeo quase todos os dias Ou todos os dias às Às 7 horas, horário de Brasília Brasília A Brasília amarela E também tem o Patreon Se você quiser, link na descrição Se você quiser ajudar o canal financeiramente, demorou? Mas, gordinha Qual que é a hashtag para quem se ouvir até aqui? Hashtag baby Ou hashtag babyboss Demorou? Coloca aí nos comentários, galera Até a próxima O próximo vídeo vai ser muito legal Fogueira iaia E tamo junto Misturado E tchau